Bom dia, boa tarde, boa noite, quem fala é Alex Coelho, você está no canal 3 Malucos em um Controle, eu estou aqui na companhia da senhorita Laura, e hoje um pouco de cultura, momento cultural, eu não sei de onde eu tirei isso, acho que era do Castelo Rá-Tim-Bum, sei lá, a gente vai falar sobre dois livros da Caveira, Darkside patrocina nóis, Darkside paga nóis, li um livro por semana que chegou, já comi os dois, manda mais, é da série Crime Scene, eu não sei pronunciar direito, seria cenas de crime que são, por favor, faça as honras, a Máscara da Maldade, do BTK, ou Dennis Lynn Redder, e o Killer Clown, que é do John Wayne Gacy. Palhaço assassino, palhaço assassino, vocês lembram de Billy Manny? Destruir legal, destruir legal! Então, eu comecei pelo Killer Clown, que foi o que eu li primeiro, que também foi o primeiro que chegou, o livro ele tem mais ou menos 400 páginas, e eu levei 5 dias para ler ele, o Killer Clown especificamente, porque a leitura dele é um pouquinho mais cansativa, mas, do que se trata? Quem não tá acostumado aí com as, dos paranauê dos serial killers americanos e tal, o John Wayne Gacy foi um serial killer americano da década de 70, que matou cerca de 33 jovens, adolescentes, e escondeu no porão de casa. Não adianta, desses 33 foram só que foram encontrados na propriedade da casa, se não me engano. Foram 27 encontrados dentro da casa, e o restante ele jogou no Rio. Ele jogou no Rio, então desses do Rio ainda existem dúvidas se não houveram outros crimes que ele não assumiu. Exato, porque ele não admitiu de cara, né, a polícia teve que ir investigando e tudo mais. Ele tentou bastante, porque tem um negócio bem bizarro, tipo, o John Wayne Gacy, ele conseguiu se safar bem, num primeiro momento. Na verdade, ele só foi pego no último, né, ninguém tinha suspeita nenhuma, e tanto é que é desse último caso que o livro começa, né, que foi o Rob Peast, eu acho, deixa eu ver o nome do rapaz, eu tenho quase certeza que é, cadê, isso, o Rob Peast, tá vendo, até decorei, que foi o último rapaz assassinado por ele, né, que trabalhava numa farmácia e tudo mais, e ele era empreiteiro, então ele tinha contato com o dono da farmácia, eles iam fazer uma obra, uma mudança de layout na farmácia, e ele esqueceu a agenda dele, e quando ele foi buscar, ele bateu o olho no menino e levou pra casa dele, ele levou o garoto pra casa dele. Max. Max, você não pode falar sobre o livro, você não leu. Todo mundo quer dar opinião, é a gente começar a falar. E aí, enfim, ele levou o garoto pra casa, e como era o modus operandi dele, né, não é spoiler, tá, porque isso daqui é um caso real, não tem como ser spoiler de um caso real. E, sei lá, ele já foi abordado em várias mídias, inclusive o Johnny Gates, segundo dizem, serviu de inspiração pro Itch. É, verdade. Serviu de inspiração, foi uma das inspirações do Stephen King pra criação do Palhaço Dançarino. Do Pennywise. Então, assim, qual era o modus operandi dele? Ele geralmente procurava meninos, alguns ele oferecia emprego e oferecia moradia na casa dele, até eles conseguirem alugar alguma coisa. Ele ia pegando a confiança desses meninos, e num certo ponto ele embebedava ou drogava os meninos, e como ele era palhaço, né, ele fazia apresentações de palhaço em hospitais, festas e tudo mais, por hobby, ele dizia que ia fazer um truque de algema, né, então ele ia, prendia os garotos e a maioria não conseguia sair. E nisso ele ia lá, estrangulava e cometia necrofilia, depois que os garotos estavam mortos, e enterrava no porão da casa dele. Esse é um ponto bem bizarro, porque, tipo, o Johnny Casey, ele era gay, só que, tipo, ele era um homossexual frustrado, porque ele não se assumia. Ele se dizia bi, mas não era. Ele não era, ele era realmente gay, ele usava o desculpa do bi, porque ele achava que talvez fosse menos vergonhoso. E ele era casado, ele tinha filhos. E ele era casado e tudo mais, teve filhos. Então ele escolhia vítimas, geralmente um homem jovem. Com um certo perfil, né, com mais ou menos 1,70m, loiros, de olhos claros, com um porte atlético, magro. Tipo, geralmente era o tipo de vítima dele. E ele matava eles e depois abusava sexualmente dos corpos dos cadáveres, no caso. Fica uma dúvida, que nunca ficou clara, nem mesmo no livro, nem nos perfis psicológicos que fizeram dele. Até que ponto ele fazia isso? Por um fetiche? Ou por medo das vítimas tentarem reagir? Ou pra não ser visto por eles fazendo aquilo? Eu acho que não, porque teve... Tiveram três vítimas, né, segundo o livro, que ele não matou. Um, inclusive, o relato é de embrulhar o estômago. Nessa parte eu parei. Ah, sim. A gente tem que abrir esse parêntese aqui. O livro é bem pesado. É muito pesado. Dos dois são muito pesados. Descreve bem, bem, com riqueza de detalhes a coisa. Então, se você é aquela pessoa que se impressiona fácil, ou que tem estômago fraco pra certas coisas, não começa a ler. Ou então é aquilo, vai lendo de forma pausada. Lê, viu que o negócio ficou pesado, dá um tempo, larga o livro um pouquinho, vai assistir um desenho animado, vai esquecer dessa porra. Eu não tenho muito problema com conteúdo pesado, mas algumas, dos dois livros, algumas partes, elas embrulham. Você para assim, fica caralho, sabe? Tipo, você vê o nível que a maldade humana pode chegar. E aí, ele sequestrou o menino, né? Na verdade, ele foi num... Ele frequentava bares gays e tal, e usava uma identidade falsa de policial. E nessa, ele pegou um rapaz, que é um até dos que prestam depoimento pra ele, contra ele, né, no caso. E ele levou o garoto, drogou e tudo, e ele simplesmente, ele já foi numa abordagem agressiva. Ele já foi batendo no garoto, ameaçando com arma e tal. E estuprou o menino, e espancou, e fez um monte de coisa, e depois o garoto foi embora, foi dar queixa, e a polícia cagou. Ele meteu o caô de que era sexo consensual, negócio de bondagem, não sei o que, e saiu fora, e passou impune. O que a gente tem que levar em consideração a época... E que ele era uma pessoa benquista. Exato, tinha essa questão. Se você tinha uma certa reputação no meio da comunidade que você frequentava, se a pessoa era, tipo, pai de família, trabalhador, não sei o que, ligado à igreja, que foi um dos casos que serviu pra encobrir os crimes do BTK, que já é do outro livro. Se você tinha, assim, uma posição social mínima que te destacava, que você passava a ser visto como cidadão de bem, qualquer coisa desse gênero, crime sexual, não sei o que, a polícia fazia questão de jogar pra debaixo dos panos. Porque era a palavra de um fulano qualquer que frequentava boate gay contra um homem respeitável da comunidade, por mais que ele tivesse suas taras. Então, a prioridade era proteger a imagem do cara. Fora que aquilo, o preconceito reinava na época, então... Na década de 70, né, gente? É aquilo. Não tinha por que eles acreditarem num cara assumidamente gay que tava acusando um cara que não era de estupro. Se ele chegasse, simplesmente negasse o caso, provavelmente não ia dar em nada da mesma forma. E o que foi mais bizarro, ele já tinha sido preso antes na cidade, no estado de Iowa, cumpriu 10 anos por sodomia, porque ele tinha justamente sido pego cometendo um ato libidinoso com meninos e tal, e até caso de estupro ou de assédio. Ele foi condenado por sodomia, saiu por bom comportamento, foi pra Chicago e começou a fazer as merdas em Chicago de novo, sempre com aquela coisa de fazer o máximo de amizade possível, de conhecer políticos, de conhecer gente influente, de conhecer alguns policiais e conseguia fazer tudo por debaixo dos panos. Quando deu o problema com o último, a última vítima, que foi o Rob Pist, né, que o garoto sumiu e paralisou a comunidade toda, né? É aí que eles começaram a investigar ele e muito tempo depois que foram descobrir os corpos na casa e já tava o estrago feito. O cara tinha um porão de casa que ele jogava cal, jogava não sei o que, o porão fedia um mau cheiro horrível e ninguém suspeitou de nada. Ele dizia que era uma infiltração, que era um vazamento e ficava por isso mesmo. Pra época era muito mais fácil você acreditar no cara por ser dito como uma pessoa visivelmente boa na comunidade. Cara, o cara animava festa infantil de graça. Ele dava festas de graça. Ele dava festas de graça, então tipo, era o amigão da vizinhança. Ninguém ia enxergar esse cara como uma ameaça. Fora que ele era um gorducho, meio bonachão, então... Ninguém levava o cara a sério. Ninguém levava ele a sério. E foi o mesmo caso do BTK, né? Ninguém imaginava que aquele tipo físico normal, barra fraco, ia... O BTK tinha uma personagem um pouco mais sombria na interação dele com as outras pessoas. Quer pular logo já pro outro livro? Então, o livro do John Wayne Gase, pra finalizar aqui, vale muito a pena, tá? Vai desde onde começou a investigação, que foi o caso do Rob Pisch, na farmácia, até o final do julgamento, até a sentença de morte, tá? E no final tem uma galeria, uma mini galeria, com as fotos dos locais e tal, e também de palhaços macabros. Eu achei bem legal. Os palhaços conhecidos, palhaços macabros, palhaços do cinema. Eu achei super legal, assim. Tem umas 20 páginas só de... de extra. Se você tem corofobia... É, não veja. Não veja. John Wayne Gase vale muito a pena, mas comparando, eu achei a leitura dele um pouco mais lenta. Porque não tem tanta descrição de crime assim. Porque ele não admitiu a maioria, ele não entrou muito em detalhe. É, o John Wayne Gase gira muito em torno dos depoimentos e da investigação que teve ao redor. Não é tanto o que ele fala sobre os crimes. Pois é. Então a gente vai entrando no B2K. Do B2K a coisa começa a ficar mais pesada ainda. Eu achei o livro do B2K muito mais pesado. Porque começa... É... Já de cena de crime, né? Começa já... Ele como se fosse uma reconstrução... Uma reconstituição do que ele contou. Que aconteceu na primeira cena de crime dele, que foi a da família Otero. E aí, depois disso, vai começando as inscrições de crime. Porque ele se comunicava muito com a imprensa, né? O Dennis Lindrader, ele mandava cartas pra imprensa, contando como tinha sido. O ego dele era muito grande. E tudo mais. E ele tinha uma coisa meio de tentar imitar o... Modos operantes do Jack, o estripador. Ele fazia uma coisa e mandava uma mensagem pra imprensa. Ele queria ser reconhecido pelo que ele fazia. Tem uma parte que ele cita os serial killers que ele se inspirava, digamos assim, né? E aí, gira também em torno da investigação, até a prisão, aquela coisa toda. E a prisão do B2K foi em 2005. Pois é. As investigações começaram na década de 70. 2005. 30 anos. O cara ficou 30 anos praticamente pra ser pego. É... E é aquilo. Com relação à personalidade, também era um cara respeitado, né? Ele era líder da igreja local. É, líder dos escoteiros, também. É... Trabalhava pra prefeitura. Então, assim, tinha família, tinha filhos, tinha tudo. E... Ele tinha uma relação estranha com as pessoas, porque ele sempre queria... Ele usava o cargo dele, de fiscal da prefeitura, pra... É... Meio que exercer poder em cima das pessoas. De implicar com besteira, de multar, de sacrificar os cachorros das pessoas só de implicância, porque elas não cumpriram alguma coisa. É... Então, assim... Fala muito dessa questão dele ter sido visto como um cara babaca. Pela comunidade, mas ao mesmo tempo respeitado. Um cidadão de bem, né? A família também não desconfiava de nada. E... Vai descrevendo, conforme vão passando os assassinatos, vai descrevendo como foi cada coisa, até chegar na parte final, onde tem realmente o depoimento dele. E é bem chocante. Bem chocante mesmo. É bem bizarro. Ele tinha a necessidade de torturar as vítimas, então, tipo, não era só a morte em si. Ele tinha... Ele curtia todo o processo de humilhação, de machucar a vítima. E ele estrangulava a pessoa quase até a morte, depois soltava e estrangulava de novo, e soltava e estrangulava de novo. Era a síndrome de Deus. Ele queria dizer que estava trazendo a pessoa de volta à vida. Pois é. E, assim, a diferença entre ele, pelo gigante entre ele e o... O John Wayne Gacy é que o BTK não sentiu remorso nenhum. Não sentiu remorso nenhum. E ele era muito mais organizado enquanto assassino. Ele visitou... Tem um detalhe. Ele foi militar. Ele foi militar, então... Ele serviu fora do país. Ele serviu fora do país. Quando ele voltou, ele trabalhou pra uma empresa de... De serviço de segurança. Então, ele aprendeu como arrombar as senhas de... De trava de segurança eletrônica. Então, tipo, ele era um cara que ele... Tudo parecia que ele já tinha feito caminhado pra ele se preparar pro que ele queria fazer. Pois é. E ele matou dez pessoas, né? E, apesar de, comparando com outro serial killers, o número ter sido baixo, o que pesou mais na fama que ele teve foi da crueldade e de ter matado famílias. E o primeiro crime dele, inclusive, da família Otero, ele... Ele ganhou até um documentário. Teve adaptação como filme. Sim. Tá na série Mindhunter. Tá na série Mindhunter, que a gente falou em outro podcast. Vale muito a pena assistir Mindhunter. Vocês vão gostar. O primeiro, ele foi com intuito sexual não na mãe. Ele foi na garota. De nove ou doze anos, eu não lembro. Sim. Tem uma passagem da vida dele, da biografia, que fala que ele mesmo tinha dito, quando ele era escoteiro mirim ainda... Que ele não era líder de escoteiro, ele era uma criança... Que ele ficava vendo as meninas dos grupos de reunião de escoteiro e tal... E ficava fantasiando em amarrar elas e torturar. Isso ele com nove, dez anos de idade. Ele confessa isso numa das entrevistas que ele deu pro psiquiatra. Que nessa época, ele já pensava em fazer. Ele só não fazia por medo de ser pego. E depois que ele chegou e começou a trabalhar, ele começou a desenvolver o modo que era seguir as vítimas, anotava a rotina dela. Se tinha homem, casa, se tinha animal de estimação, aquela coisa toda. Pra ele se antecipar, pra quando a vítima chegasse. E já ia amarrar, ele fingia que ele ia assaltar. E nisso, ele amarrava, estrangulava e tal. Mas ele não abusava das vítimas. Ele só se masturbava em cima, enquanto elas estavam sufocando. Era um negócio bem bizarro. Taras bizarras, enfim. E o livro conta justamente que ele deixou fluido seminal em duas cenas de crime. Na época, não tinha como fazer uma comparação muito efetiva. Na época, o teste relacionado a fluido corporal como sêmen e saliva era só pelo tipo sanguíneo. Exato. Então, tipo, eles faziam uma... não tinha um teste de DNA ainda na época. E aí, o que aconteceu? Os detetives, eles guardaram aquela amostra, apesar de terem aparecido outros casos. Eles não usaram as amostras de cara. E quando ele retornou... Porque o que aconteceu? A imprensa foi fazer a cobertura de 30 anos do início, né? De quando ele apareceu. E nisso, ele começou a surtar, dizendo que ia matar mais gente, né? Só que já tava velho. Tava com 50, 60 anos. E aí... A polícia começou a usar a imprensa pra se comunicar com ele e tal. Aquela coisa toda. Começaram a fazer uma lista de suspeitos e iam puxando... Fazendo testes de DNA com todo mundo pra comparar com aquela amostra. Até que chegaram nele. E... Na verdade, eles não colheram nenhum DNA dele. Foi da filha dele. E aí, eles conseguiram comparar e bateu. Então, não tinha o que fazer. Não tinha o que negar. Era ele, era ele, ponto. E o que é um bizarro... Tipo, ele não fez mais vítimas exatamente por esse modo operante dele. De planejar tudo nos mínimos detalhes. E também teve um outro porém. Que... O tempo que ele ficou parado... Sem procurar vítimas e fazer as coisas... Sabe o que ele tava fazendo? Ele trabalhava pra um canil, sacrificando animais. Ele passou a sacrificar animais como forma de... Aliviar a tensão que ele tinha de não poder matar pessoas. Pois é. Tipo, qualquer desculpa era justificativa pra ele sacrificar a raia do animal. Por exemplo, a pessoa não aparou a grama. Se a pessoa tinha um cachorro, ele ia lá, confiscava o cachorro da pessoa e sacrificava. Simples assim. Era isso. Tipo, era nesse nível. Na verdade, não era um canil. Ele era o funcionário e ele... Falou um canil pela questão dele enviar pra lá. Enfim. Não, mentira. Ele teve uma época de fiscal e teve outra época de funcionário da carrocinha. Tá certo. E aí, enfim... Quando ele foi pego... Infelizmente, ele não pegou pena de morte. E ainda teve uma vítima que sobreviveu, né? Que conseguiu fugir durante um ataque dele. Mas ficou com sequelas graves, né? E tal. E trauma psicológico e tudo mais. Mas ele tá preso. E é bem bizarro, porque... Apesar dele ter cometido atrocidades, porque o primeiro crime dele, na época, não tinha pena de morte em um instar. Então, ele não podia ser condenado à pena de morte. Ele ficou como prisão perpétua mesmo. Devido a uma falha legal da época, ele conseguiu se safar. Não que eu ache que a pena de morte resolveria. Eu acho que pra ele, levando em consideração o nível de doença dele, ele acha que ficar preso vai ser algo bem pior. Porque ele vai ter que ficar convivendo com as próprias neuroses durante sei lá quanto tempo. Enquanto ele estiver vivo. É... E aí, tipo... E eles isolaram ele na cela de um jeito que ele não tem acesso a praticamente nada pra ele não ter excitação sexual nenhuma. É, ele vive travado. Tipo, ele não tem acesso a jornal, revista, livros, coisa nenhuma. Nada. Tipo, ele vive numa bolha que não entra nada. E tá no corredor da morte, porque se ele for pra uma cela comum, vão matar ele. É, tem isso. Ele é ameaçado de morte pelos outros presos. Bem bizarro, bem assustador. O livro do BitK fluiu muito mais rápido. Eu matei em um dia. Tipo, a história é bem mais fluida pela forma como foi escrita e tal. Mas é mais pesado que o do que o Clown. É, é mais pesado. Tem um... A aparência do livro também ficou bem interessante, porque, tipo, é uma capa simples com a máscara. Que foi a máscara que ele jogou em um dos cadáveres. Sim, a máscara que ele jogou em um dos cadáveres. E que era a que ele usava pra se estrangular também. Sim, ele costumava... Tem até essa cena na série Midrunter, que ele se vestia com a roupa da mulher dele e o fazia... Na verdade, era das vítimas. É, das vítimas. Eu falei da mulher, não sei por quê. A mulher que pegou ele no flag. Ele se vestia com a roupa das vítimas e fazia asfixia erótica, se estrangulando com o cinto, enquanto usava a máscara. Pois é. É uma criatura bem bizarra. E aí tem um depoimento de um dos policiais, né, e dos psiquiatras, dizendo que... Acho que foi um psiquiatra, no finalzinho do livro, que disse que o... O Dennis Redder, ele foi a coisa mais próxima em todos esses anos que ele trabalhou, de olhar pros olhos de alguém e não ver nada. Ele é alguém sem alma. Tem aquela série do Discovery D, do Discovery Investigação, dos assassinatos de pornô, como era dito no South Park. Que é muito boa. Que é o índice da maldade. O... O médico que criou esse índice, ele colocou o B2K praticamente no topo dessa coisa. Porque ele é um dos poucos criminosos que junta tudo. Tipo, matar, violentar, apesar dele não fazer o estupro diretamente, mas ele se masturbava em cima das vítimas e tal. A tortura e a questão de ser organizado. Ele não era um... Um criminoso que ele simplesmente era tomado por um impulso e ia lá e matava. Não, ele planejava os crimes. De não ter remorso nenhum. De não ter remorso nenhum. Tipo, ele tá praticamente no topo total desse índice que ele criou. Pra vocês verem o nível de crueldade da criatura. E você vê as fotos dele, né? As poucas fotos que tem, você vê que o cara tem uma cara de mal. Sim, ele tem uma aparência. É uma cara maligna mesmo. É uma criatura problemática. Mas ele dizia aquele ditado, né? O homem é o lobo do homem. Então, como a gente não tem um predador viável, além dos vírus... Acaba-se criando predadores no meio. Vale muito a pena os dois livros. A gente comprou na Amazon. O Killer Klau... Amazon, paga nós! Se não me engano, foi R$60,00. E o BitK foi R$80,00. Sim. O que que acontece? Eles também estão pela loja da Caveira. Se vocês comprarem diretamente na loja da Darkside Books. Se eu não me engano, acho que tem algum tipo de desconto. Não tenho certeza agora. Mas pra alguns livros tem, não são pra todos. Perdão, o BitK, ele entrou lá na Saraiva. O BitK ficou lá na Saraiva. A gente confundiu. Porque a gente compra em vários lugares. A gente vai pegando o que tá com o melhor preço. Então, a gente não compra tudo num lugar só. Por isso que eu falo, paga nós aí, gente. Dá uma moral. Pois é. Se quiserem mandar livro pra gente ler e tudo mais, pode ser usado. Não precisa ser novo. A gente lê. Sem problema nenhum. A gente fica contente. Então é isso, gente. A gente recomenda muito o Killer Klau e o BitK, a Máscara da Maldade. São ótimos livros. São pesados. Então, se você é aquele tipo de pessoa que não tá habituado com esse tipo de leitura... Tanto que ele vem com a tardinha de 18 anos. Sim. No lacre. O lacre dele, ele vem lacrado e vem com a tarde de 18 anos. Então, tipo... Se você não tem estômago com esse tipo de coisa, não vai procurar. Ou pelo menos se prepara antes, faz a leitura com calma. E é, obviamente, um livro cheio de gatilho pra quem tem problema com trauma sexual. Então, não leiam. Então, pra quem tem problema com esse tipo de trauma, é bem complicado. Ambos, na verdade, né? Os dois. Porque é complicado. Vai trazer lembranças ruins em algum momento. Então, não é recomendado pra todo mundo. Não é uma leitura pra todo mundo. E é uma coisa meio niilista. Porque quando você acaba de ler os dois, né? Especialmente o do BitKey, você fica... Cara, a gente vive num mundo tão merda que tem gente solta por aí. Sabe? Sabe, sei lá, quantos BitKeyes tem por aí? Exato. Principalmente hoje, que é muito mais fácil de se esconder e encontrar as vítimas, né? Porque agora você tem internet, você consegue informações da pessoa, você tem que seguir ninguém. No livro do Johnny Gacy, né? O escritor, que foi um dos policiais, né? Ele diz que se fosse nessa década, ele teria muito mais facilidade pra encontrar a vítima. Mas que ao mesmo tempo seria muito mais fácil dele ser pego. Porque dificilmente alguém iria pra casa dele sem falar onde tá, qual o nome dele e tudo mais. Teria um rastro. Teria um rastro. Mas ainda assim, hoje seria muito mais fácil pra ele encontrar o pessoal. Porque é igual aquela piadinha na série... Grindr, Tinder... É aquela série do Drácula, que tá o Drácula falando que tava tendo que fazer exercícios porque essa maldita era, eles entregavam a comida em casa. Aí tá ele mexendo no Tinder e no Grindr ao mesmo tempo. Pois é. Escolhendo a próxima vítima. Então, é aquilo. Serve como alerta. É bom você ficar atento a quem você deixa fazer parte do seu ciclo social, mesmo que seja online. E se verificarem alguma atividade estranha, alguma pessoa meio esquisita, que tenha sinais nítidos de psicopatia... Porque o livro, ele te dá todos esses sinais. Se afasta... Se tiver alguma suspeita, procura a polícia. Acho que não custa nada. O suspeita é real, por favor. Você não vai acusar ninguém baseado em eu acho. Pois é. Que só eu acho porque a pessoa tem uma cara estranha não ajuda muito. Mas, minimamente, tem alguma coisa esquisita ali que dá a entender que alguma coisa errada aconteceu. Pra isso, você não diz que denuncia, né? Então, você não precisa nem se expor de ir na delegacia. Lembrei do linha direta. O assassino pode estar no seu bairro. Pior que pode mesmo. Mas, enfim, gente. É isso. A gente recomenda muito os dois livros da Caveira. Vocês ficaram interessados. A gente vai deixar os links pra onde a gente comprou e da loja da Caveira aí no primeiro comentário fixado. Porque se a gente colocar uma coisa do YouTube, o YouTube fica puto. Mas deixar no primeiro comentário fixado. E quem quiser, dá uma olhada lá. A gente não vai ganhar nada com isso, mas a gente tá ajudando vocês a comprar. Então, sei lá. Recomendem a gente em algum momento. Ou digam que a gente deu a dica. Então é isso, né? Valeu, gente. Tchau. Um beijo e tchau. Um beijo e tchau.